e esses militantes ou simpatizantes têm um ADN especial e que não se confunde com outros, e que por isso mesmo têm merecido o apoio da população ao longo destes anos, que lhes merece a capacidade e a legitimidade para representar. É também por isso que voltará a manifestar-vos esse apoio no próximo dia 1 de outubro. Minhas amigas e amigos, A verdade que o PS, nas suas listas, mulheres e homens que pertencem à ação e à maior autonomia dos municípios, estamos a dizer que os cidadãos são as nossas primeira preocupação, e que os municípios e os seus autarcas são o rosto do Estado que eles conhecem e com quem dialogam. É esse o nosso conceito moderno de municipalismo. Com o PS na Câmara Municipal e nas uniões de juntas de freguesia, os cidadãos sabem que verão frequentemente, e não apenas, de 4 em 4 anos. Que melhor exemplo do que os orçamentos participativos, as reuniões de Câmara descentralizadas e a presidência aberta de Carlos Bernardes. Espera-nos muito trabalho até dia 1 de outubro. Tal como num jogo de futebol, as camisolas, por muito respeitáveis, não ganham desafios. É preciso arregressar as mangas e transmitir a nossa mensagem de progresso, e mobilizar os nossos cidadãos para as nossas propostas, na convicção de que a sua participação ativa é fundamental para o desenvolvimento da qualidade de vida a todos os níveis e que todos ambicionamos. Meus queridos camaradas, amigas e amigos, estamos em Torres Vedras. Esta é a casa e não com palavras ocas para enganar os torrienses. Vamos continuar juntos e fortes, como há 40 anos. Torres Vedras, a nossa casa. Viva o PS. Viva Torres Vedras. E para se dirigir agora a todos os presentes, eu chamo ao palco o Sr. José Augusto Carvalho. Aplausos. 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 Caros torrienses, amigas e amigos, camaradas, e aqui uma referência pessoal, a quem hoje, a justo título, nos visita, Secretária-Geral Adjunta, Ana Catarina Mendes. Quem iniciou o seu percurso autárquico ao ter sido eleito, em 12 de dezembro de 1976, para a Assembleia e Junta de Freguesia do Machiau, exerceu funções nos dois governos do Engenheiro António Gomes, que dirijo-vos para os dois órgãos do nosso município e das 13 uniões de freguesia que lhe correspondem. Porém, nesta oportunidade é de alimentar justiça. Lembrar, como aqui já foi lembrado, mas nunca é demais, lembrar o cidadão torriense que me antecedeu no cargo que me proponho exercer. Uma pessoa digna e generosa, que bem serviu, e em muito, a sua e nossa terra. E fê-lo como deputado, governador civil, presidente da nossa Câmara e da nossa Assembleia Municipal. Ao doutor Alberto Avelino, a nossa profunda amizade, a nossa profunda gratidão. Igualmente, é de lembrar todos, aquelas e aqueles que em democracia muito trabalharam pelo nosso bem-estar e qualidade de vida, desde a mais pequena das nossas aldeias até à sede do Conselho. Como é justo distinguir quem o fez previamente mandatado pelos eleitores, através do sufrágio universal, direto e secreto. Sufrágio universal, digo bem, um cidadão, um voto, sem exceções ou exclusões, desde que maior de idade. Uma distinção, eu direi mesmo uma honra inédita, que o 25 de Abril nos conferiu. Decorreram mais de 40 anos, desde que tiveram lugar as primeiras eleições autárquicas. Foi o culminar de um longo anseio, com raízes profundas na história do nosso país. Já a Revolução Liberal de 1820 havia sido um marco no caminho para a modernização das nossas instituições. Com ela surgiu a Primeira Constituição, a Primeira Constituição Portuguesa. Com a implantação da República, em 1910, o sentido modernizador manteve-se, mas a instabilidade política inviabilizou, designadamente na administração local, reformas de fundo. Com a ditadura de 1926 e os 48 anos de opressão que se lhe seguiram, foi a noite do centralismo duro, fundado no culto do chefe, num servilismo agrilhoado, obediente e cego. Mas o homem não foi feito para a acomodação e a mediocridade. A sua gesta afirma-se pela luta constante na conquista de novos horizontes. O homem é obreiro do seu destino e participante do destino coletivo. Teria, por isso, de surgir. E surgiu. Surgiu, finalmente, a madrugada libertadora, em que passámos de súbditos a cidadãos. E foi, sobretudo, pelo ideário descentralizador e humanista do PS, que nestas, mas também na generosidade, na dedicação e na modéstia, fraternos e solidários, podemos, por isso, a justo título, afirmar. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. Aqui chegados, é tempo de nova partida, com o crédito de confiança que alcançámos junto dos nossos concidadãos. Por mim, entendo o PS, que deve ser candidato à presidência da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, o órgão deliberativo do município, a par da Câmara Municipal, o órgão executivo. É assim que a Constituição e a lei dispõem. O sistema de governo municipal assenta nesta dualidade, em que, embora com competências distintas, e muito bem, ambos os órgãos dispõem de idêntica legitimidade, porque um e outro emanam do sufragio universal, a tal marca distintiva e honrosa a que atrasa-lo-di. A Câmara necessita de ver aprovados pela Assembleia os principais instrumentos indispensáveis à sua atividade de gestão e direcção dos serviços municipais. A Assembleia, outro sim, detém a competência, eu direi o dever, de acompanhar e fiscalizar a atividade camarária dos serviços municipalizados e da empresa municipal. Embora seja um órgão de menor evidência, na atividade autárquica, a Assembleia Municipal é tudo menos um qualquer apêndice da Câmara. Direi mais, as Assembleias Municipais, pela sua composição, asseguram um pluralismo social, um pluralismo, uma permeabilidade acrescida relativamente à comunidade dos cidadãos. Enfim, quatro décadas decorridas, o Governo Local radica num sistema plenamente transparente, sindicável e participativo, inviabilizando qualquer perversão de poder pessoal. Assim, os membros dos órgãos autárquicos entendam os sinais do tempo presente. pelos candidatos do PS aos órgãos do Município e às 13 Assembleias de Freguesia de Torres Vedras, não hesito, respondo afirmativamente e respondo com convicção a esta questão. Somos uma grande equipa, mas uma grande equipa em que ninguém caminha à frente nem se deixa ficar para trás. dinâmicos, fraternos e coesos, nós caminhamos lado a lado ao serviço da nossa terra e da nossa gente. E temos obra feita, repito, e temos obra feita, Viva o PS, Viva Torres Vedras! Permitam-me, sucede-me na palavra Jacinto Leandro. Aplausos 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 Caríssimos candidatos às eleições de 1 de Outubro, caríssimos autarcas, caríssimos convidados, caríssimos torrienses, uma saudação especial para a secretária-geral-adjunta do Partido Socialista que está connosco, até porque, sendo esta uma eleição local importante, contudo, é bom lembrar que nós somos candidatos, temos uma afirmação própria, mas somos candidatos numas listas que são do Partido Socialista. Bem-vinda, senhora secretária-geral-adjunta. Aplausos Encontramos-nos hoje aqui para renovar um compromisso com todos os cidadãos do nosso Conselho que se traduz no reafirmar da nossa disponibilidade para continuar a trabalhar e a tudo fazer para elevar bem alto o nome e o sentir da nossa terra. Ser o ato eleitoral livre e universal que ocorreu em 76, os torrienses têm vindo a confiar no Partido Socialista e nas pessoas que em cada momento o representam e interpretam quer na Câmara quer nas freguesias. Desde que, a gente tem que ter uma obra coletiva de transversão das listas do PS foram no passado e são hoje garante de modernidade e de progresso no nosso Conselho. Só quem não tem memória ou não conhece a realidade poderá pôr em causa esta obra coletiva sem paralelo nos mais de 765 anos de história do nosso Conselho. Que fique, pois, claro que aquilo que alguns afirmam ser uma contraria é um vício prejudicial ao Conselho para nós que nos anima e uma mudança que nos vale a continuar. E porque sabemos que o desenvolvimento é um processo nunca acabado, apresentamos-nos hoje com a inovação de objetivos e atualização de respostas a novos problemas e necessidades crescentes dos nossos concidadãos. Fazemo-lo empenhados como sempre para que cada cidadão tenha cada vez melhor qualidade de vida e para que todos sintam orgulho em viver no Conselho de Torres Vedras. Obrigado a todos vós pela presença e suporte desta candidatura. Obrigado a todos os autarcas que no passado e no presente contribuíram para esta obra sempre inacabada que é o poder local. Obrigado a todos os cidadãos do Conselho de Torres Vedras por sempre maioritariamente acreditarem e confiarem em nós. Obrigado e parabéns a todos vós mulheres e homens candidatos aqui presentes que em outubro se vão submeter ao juízo popular dos torrienses expresso através de eleições livres. Os tempos que se aproximam não vão ser tempos fáceis. A luta política pelo controle do município como o de Torres Vedras leva ao desespero da oposição que tudo faz vai fazer e está no seu papel obviamente para o conquistar e continuar a ter um papel de liderança e para o nosso Conselho temos de assumir com todos e com cada um dos torrienses um compromisso sério e exigente de trabalho dedicação bom senso transparência e solidariedade e conseguir transmitir esta mensagem e esperar que os torrienses continuem a confiar em nós e finalmente votem em nós. vivam os autarcas do PS viva Torres Vedras Antes de passar ao próximo orador convido-vos a ver um pouco da história deste último mandato. Em 2013 os torrienses renovaram a sua confiança na equipa do Partido Socialista à Câmara Municipal de Torres Vedras Procuramos valorizar cada vez mais a nossa terra não esquecendo das necessidades e os desejos dos torrienses A educação a saúde o urbanismo o associativismo foram áreas prioritárias e que mereceram as medidas e obras realizadas por todo o território do nosso concelho. Em novembro de 2015 Portugal ganhou um novo secretário de Estado das autarquias locais o que muito honra Torres Vedras continuamos continuamos como equipa que somos a cultivar as parcerias com as associações e juntas de freguesia que tanto fazem pela nossa terra Caracteriza-nos a criação e requalificação dos espaços públicos que contribuem para a qualidade de vida dos torrienses O acesso à cultura e ao conhecimento a promoção da prática desportiva e o convívio são oportunidades que fazemos questão de assegurar a todos dos espaços Com este mandato que agora termina, renovamos a ambição de fazer mais e melhor e a energia de sempre para trabalhar em prol da comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Queríssimos amigos, tenho toda a honra e o gosto de chamar alguém que chamei há uns anos para a Câmara de Torres Vedras dessa altura para trabalhar, hoje, para usar da palavra. Doutor Carlos Miguel, se há favor. Que casa cheia, coisa boa, vista daqui. Minhas caras amigas, meus caros amigos, meus conterrâneos, a todos vós um abraço fraterno, um abraço amigo, de quem se conhece bem e é sempre com gosto que nos olhamos cara a cara. Uma saudação fraterna à minha querida amiga Ana Catarina Mendes e para todos nós é um gosto dê-la connosco neste ponto de partida, de partida de grande sucesso, no sucesso do Carlos Bernardes, das equipas do Partido Socialista, a esta autarquia que sempre foi socialista e que sempre continuará socialista. Muito obrigado por cá estares. Permitam-me um cumprimento amigo aos meus ex-companheiros e camaradas, presidentes de Câmara, senhor presidente de Câmara da Lournhã, senhor presidente de Câmara da Arruda dos Vinhos e o senhor presidente de Câmara da Alenquer, hoje presidentes e de certeza absoluta em outubro também presidentes. É com gosto que os temos em Torres Vedras, digamos aqui no centro do Oeste, como também uma saudação ao Pedro de Sobral e ao candidato de Óbidos, que hoje lutam pelo lugar nas suas autarquias e pelo bem daquele território e pelo bem também das suas pessoas, dos seus munícipes. E por isso para todos vós também uma saudação amiga, fraterna e grande alento para este combate que nós viemos aqui tomar. Minhas amigas, meus amigos, pediram-me cinco minutos à Benfica e vamos lá, digamos, a eles. E permitam-me que comece pelo fim. E comece pelo fim para que as coisas sejam muito claras e muito evidentes, como eu sempre gostei e continuo a gostar. Quero começar pelo fim porque é para começar pelo fim. E eu confio em torno municipal de Torres Vedras e, por consequência, eu voto. Eu voto nas listas do Partido Socialista ao município de Torres Vedras. Esta é a minha convicção e esta é a minha recomendação. Dirão alguns que não faço mais que a minha obrigação. Sou socialista, tenho esta quimisola vestida e é uma quimisola que me honra. Mas também vos quero dizer que não faço por obrigação, mas faço por convicção. E convicção profunda. Porque tenho perfeita consciência que é com esta equipa e é com esta liderança que garantimos o trajeto de sucesso que Torres Vedras e os torrienses têm tido nestes 41 anos de poder local democrático, seja do tempo do Alberto Avelino ao tempo do Cás Bernardes, passando por José Augusto, passando por Jacinto e passando também por mim próprio. Sucesso em vários itens, sucesso em vários ramos e que importa lembrar neste momento que é o momento também de fazermos balanço. Sucesso na rede escolar, nos centros educativos, em que temos andado por todo o território na construção de novas escolas e que sempre preferimos e continuamos a preferir, a dar o primeiro e a fazer as primeiras escolas no interior e deixar os maiores centros urbanos para o último caso. E por isso é essa a nossa política e tem sido uma política de sucesso. Uma política de sucesso na cobertura daquilo que é o saneamento básico. E hoje temos uma taxa de cobertura de saneamento básico muito superior àquilo que é a taxa e a média europeia, o que é um orgulho para Torres Vedras e para os torrienses. Sucesso nos equipamentos e na prática desportiva, com milhares de miúdos a praticar desporto e com bons equipamentos descobertos e cobertos por todo o nosso território, por todos os 407 quilómetros quadrados que o compõem. Sucesso nos parques e nos jardins. Nos parques e nos jardins das sedes de juntas de freguesia e também na cidade. E é bom lembrar aqui, é bom lembrar aqui, se nós hoje nos orgulhamos muito do Parque Verde da Várzea, eu sei, o Jacinto sabe e todos nós sabemos que há uma dúzia de anos atrás, a oposição de direita tudo fez para que aquele parque não fosse construído. E mais recente... E mais recentemente, o Parque do Choupal, que hoje há um cartão de visita e uma referência da oposição de direita, votou, votou contra o plano promenor, isto quer dizer, se eles mandassem na Câmara Municipal, nós, ao dia de hoje, não tínhamos o Parque do Choupal. E esta é uma realidade que tem de ser dita e lembrada aos dias de hoje, quando é preciso fazer opções. E as nossas opções, como vimos aqui, não foi fazer só parques urbanos e verdes na cidade, mas um pouco por todo o Conselho. Desde a Pontorol, a Runa, passando pela Horta Esqueira, passando por Machial, estivemos lá, estamos lá, iremos estar lá. sucesso naquilo que é a regeneração urbana da cidade, naquilo que é o motor do Conselho e tem que ser atrativa, tem que ser apelativa, tem que cativar mais gente e mais... conseguimos... 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 como eu referi há bocado. Vamos a todas as aldeias e todos os géneros, digamos, têm atividades. Sucesso no apoio e na parceria... em todas estas ações que a Câmara Municipal tem que levar. Podemos dizer que em Torres Vedras, de alguma forma, estamos e estivemos, antecipámos aquilo que é a reforma do Estado com descentralização de competências para as juntas de freguesia. Sucesso naquilo que é o apoio às empresas torrienses e apoiamos todas. Não apoiamos só aquelas novas que queiram vir para cá, teremos e apoiamos as que veem, mas apoiamos essencialmente aquelas que cá estão, que é com essas que nós contamos, é com essas que foram da primeira linha e é com esses empresários que nós temos que lidar. Estamos com eles e iremos estar com eles. E por último, por último, sucesso. Sucesso naquilo que nos diferencia através dos agentes culturais que a Câmara Municipal tem apoiado. É um longo caminho, como Augusto disse, é um caminho que temos feito juntos, temos feito de braço dado com os torrienses e é um caminho que queremos a continuar a fazer com todos os torrienses. hoje somos reconhecidamente por institutos de vida no Oeste e um dos conselhos de maior referência a nível nacional. nós temos uma história, temos uma história de 41 anos à frente da Câmara Municipal e uma história que nos orgulha, que nos faz estar aqui, olhos nos olhos, com uma casa cheia, sem vergonha, antes pelo contrário, com grandes ganas e com um grande orgulho no trabalho que fizemos. É uma história que queremos continuar e queremos continuar convosco. Sabemos que não estamos sozinhos. O Jacinto o referiu e referiu muito bem. Temos uma oposição de direita que é uma oposição unida. Para nós não é surpresa. Já os enfrentámos assim e já os ganhámos assim e vamos voltar a ganhar assim. Mas também quero-vos dizer que esta oposição de direita unida é aquilo que sempre foi. É oposição. Ponto final. Parágrafo. Todos nós, há meses que vemos hot doors por todo o Conselho com a imagem do candidato de direita. Eu penso que há algumas ideias. Há alguns que... ...por essa direita unida. ...por essa direita unida. ...por essa direita unida. ...de taxas. Tanto a esquerda como a direita que está na oposição fazem a mesma proposta. ...também a façam. De inovador não tem nada. Mas é bom que se pergunte... ...porque nós não podemos ser... ...de vida. Sem receitas, como é que se faz investimento? E por isso é bom que se pergunte à direita sem, com o abaixamento do DIMI e com a redução de taxas, eles que digam como é que se faz a escola de dados espinhados e de pena firme. E quando a oposição direita for ao Tocifal, ao Machial, ao Ramalhal, que lhes perguntem a eles, meus amigos, digam lá como é que vocês vão construir as escolas para os nossos filhos, que nós também queremos ter uma escola, como tem a Ponte Rol, ou como tem a Ventosa. Com que dinheiro é que isso faz? E a escola de Casalinhos de Alfaiate? E a escola da Freiria? E a escola do Sarge? Já para não falar das escolas Torres Vedras, que são as mesmas do meu tempo, há 50 anos, quando por lá passei. Como é que isso se faz sem dinheiro? Como é que isso se faz, digamos, sem uma política sã de finanças locais? É necessário questionar isso e perguntar, porque não podemos andar só. Mas há uma coisa, há uma coisa que nós devemos a esta oposição de direita. E por isso eu tenho que ser justo com ela. E se devemos à oposição de direita, devemos muito... ao líder desta oposição de direita. E aquilo que devemos é a agregação de freguesias. Aquilo que devemos é termos passado de 20 para 13 freguesias. Isso devemos. E por isso aquilo que devemos perguntar ao líder, ao grande líder da oposição de direita, é onde é que ele estava quando houve a agregação de freguesias. Ele pertenceu à equipa do governo que reduziu as freguesias. Aquilo que temos que perguntar-lhe é se ele nessa altura era ou não era torriense. Se era torriense ou era PSD. E aquilo que temos que perguntar, efetivamente, é se ele nessa altura, nessa altura da agregação de freguesias, se ele estava preocupado com os territórios do interior. Nós temos uma história que nos orgulhamos. Se calhar a oposição direita tem uma história que pretende esconder porque não se orgulham dessas. são os autarcas do Partido Socialista que podem garantir um desenvolvimento económico sustentável para o nosso Conselho como o temos feito nestes 41 anos. São os autarcas do Partido Socialista que podem garantir cada vez mais qualidade de vida aos torrienses como temos feito nestes 41 anos. E são os autarcas do Partido Socialista que podem e devem continuar a valorizar as pessoas, a valorizar os torrienses. é um caminho em que o Governo se faz ao lado, ao lado. Minhas amigas, meus amigos, esta é a nossa casa, esta é a tua casa. Nós apoiamos esta equipa e esta liderança. Viva Torres Vedras! Viva Torres Vedras! Viva Torres Vedras! Viva o Partido Socialista! E viva o nosso candidato à Câmara Municipal, atual Presidente de Câmara e futuro Presidente de Câmara, Carlos Bernardes, que chamam a este palco. Obrigado a todos! É bom jogar em casa! Obrigado! 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 Boa noite a todos! É um enorme prazer estar aqui de cima e ver este pavilhão completamente cheio e as pessoas lá fora. Peço desculpa àqueles que lá estão fora, não possam cá estar dentro, mas estou convicto que quem sair daqui irá passar a nossa mensagem. minha querida amiga Ana Catarina Mendes, é para mim um motivo de orgulho estar... já no que os conhecemos vai para 22 anos, partilhamos alguns momentos juntos, trabalhamos muito em prol do nosso país, quando ele precisava, em momentos difíceis, já lá vai o ano de 95 e o quão ajudamos António Guterres a ser o Primeiro-Ministro à época e hoje honra-nos muito de ser a personalidade que é e o cargo que ocupa como grande representante das Nações, da Organização das Nações Unidas. Muito obrigado por teres aceito o convite para cá estar. mas acima de tudo partilhar este momento em que representas um homem que é um referencial para todos nós, António Costa, o nosso Secretário-Geral e o nosso Primeiro-Ministro, que ainda hoje... O meu querido amigo Dr. Alberto Avelino, que é o Presidente da minha Comissão de Honra e como a Vânia aqui disse, transmitiu uma palavra de carinho e de estímulo e desejo-lhe a ele as melhoras tão rápidas quanto possível. Um grande abraço Alberto Avelino. Saudar cada um dos candidatos do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas. No primeiro linha, àqueles mais de 300 homens e mulheres que irão dar a cara pelo Partido Socialista no Conselho de Torres Vedras. Mas também, numa primeira linha, aos meus amigos que vêm da Ruda, que vêm da Lenquer, que vêm da Lourenhã, que vêm de Óbites, que vêm de Mafra, que vêm do Sobral, que vêm de outros pontos da nossa região e do nosso país para estar aqui connosco a partilhar este momento que é um momento que tem a ver com o trabalho que iremos desenvolver. E a cada um de vós muito, muito obrigado. Quero aqui partilhar um momento que para mim me comove, que é o facto de algumas pessoas, por um conjunto de razões, dar o seu melhor na primeira linha pelo Partido Socialista. Por um lado, a primeira linha do Dr. Alberto Avelino, que dei mas uma palavra também de estímulo aos nossos voluntários. Pela primeira vez, a candidatura do Partido Socialista tem voluntários que trabalham diariamente para que possamos chegar ao dia 1 de outubro com a participação de todos e o nosso modelo participativo. 50 torrienses que participaram e estão a participar na construção do nosso programa eleitoral. Nono, podem contar connosco para que o Museu do Teatro das Carreiras seja uma realidade, para que possamos construir o Eco-Park na Serra de São Julião. Cada um de vós, em parceria, consigamos alcançar os vossos objetivos, porque os vossos objetivos são os nossos objetivos. Meus caros amigos, chegou a vez de chamar o João Tomás. O João Tomás e a sua equipa de candidatos à freguesia a dois portos e Runa. é um autarca de oferência. É um homem com uma experiência ímpar. João Tomás é aquele autarca que promete e faz. Caro amigo João Tomás, conta connosco para levar-me os vossos projetos por diante. Criar um programa de regenação urbana para dois portos e Runa. Requalificar a antiga escola de dois portos e o seu espaço envolvente e construir a nova unidade de saúde em Runa. Conta connosco para levar por diante estes projetos. de dois portos e o seu espaço envolvente em Runa. Criar um programa Mas que grande equipa nos trouxe o João Tomás, sempre disponíveis. E chegou a hora, a hora de podermos, Partido Socialista, na frearia, transformar a frearia e ganhar aquela junta de freguesia ao PSD, com muita energia, com muita determinação, a Susana Santos e a sua equipa, uma mulher que tem trabalhado em prol da sua comunidade, com muita força, com muita determinação, com muita energia e com uma grande equipa. Susana, podem contar connosco para melhorar a rede viária da freguesia da frearia, para requalificar a Escola 2.3 da frearia e para construir o novo Centro Educativo da Frearia. Que lindo é ver-se os homens e mulheres a partilhar o carinho, a partilhar a amizade entre aqueles que vão ser os futuros membros do Executivo da Junta de Freias Vedras. Muito, muito obrigado por terem aceito o convite em nome do Partido Socialista. Meus amigos, se houve um homem que deixou nesse território ele que foi o primeiro Presidente da Junta de Freguesia do Machial, o José Augusto Carvalho, hoje o Celso Carvalho é novamente o nosso candidato à Junta de Freguesia do Machial e Monte Redondo. Celso, tu e a tua equipa são a garante do trabalho do Partido Socialista nesta freguesia. Obrigado por terem aceito o convite. Conta connosco, conta connosco para criarmos um programa de regeneração urbana na tua freguesia, para recuperar o espaço da macieira, para construir um novo Centro Educativo do Machial. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso querer e pela vossa vontade. Meus amigos, se há um território que queremos voltar a reconquistar é o território da Freguesia do que o David Santos e a sua equipa para o conquistar. David e todos vós, o meu sincero obrigado por terem aceito o convite do Partido Socialista, uma equipa jovem para liderar a Junta de Freguesia da Ponte Rola. David, podem contar connosco para requalificar o Largo Álvaro da Ponte, podem contar connosco para concluirmos o Complexo Desportivo da Ponte Rola, podem contar connosco para requalificarmos a sede da Junta de Freguesia da Ponte Rola. Muito, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e estamos convictos que vamos ganhar na Ponte Rola. Meus amigos, se a Ponte Rola é um dos nossos grandes objetivos, o Ramalhal, pelo facto do Espírito Santo ser um homem que desde a primeira hora, há 41 anos, que dá o seu melhor em prol da sua comunidade, no Ramalhal, para nós é um motivo de orgulho, temos o Espírito Santo, uma vez mais, a recandidatar-se a esta freguesia e com o qual o Partido Socialista tem feito um excelente trabalho. Ele é o Autarca de Referência, Espírito Santo, e cada um de vós no Ramalhal, podem contar connosco para construirmos a nova Unidade de Saúde do Ramalhal e construir o novo Centro Educativo do Ramalhal. Brincadeira, Carlos, trabalhar contigo todos os dias, és o homem indicado, empenhado, tu e a tua brilhante equipa podem contar connosco para darmos um contributo positivo para o desenvolvimento da tua freguesia. Iremos construir o teu sonho, o Parque Verde de São Pedro da Cadeira. Iremos construir aquilo que é fundamental no teu território e que lançamos a primeira pedra esta semana, a tua nova escola, o teu novo Centro Educativo. Mas também iremos dar os primeiros passos para que finalmente possamos requalificar o litoral no teu território, entre a Foz e a Ascenta. Conta connosco para isso. Meu caro Luís Pedro, chegou a tua hora. Luís Pedro e cada um dos candidatos, esta grande equipa candidata à freguesia da Silveira, o homem com experiência, com dedicação, que muito tem dado a esta freguesia. Luís, podes contar connosco para levar por diante o projeto da nova sede da Junta de Freguesia, do novo Centro Cívico de Santa Cruz, da requalificação da Praia Formosa e da Praia Azul, da requalificação do Parque Municipal de Santa Cruz e do novo Centro Educativo da Silveira. Conta connosco para desenvolvermos estes projetos em conjunto. Meus caros amigos, e foi aqui que comecei a dar os primeiros passos enquanto autarca. Era então candidato a secretário de uma junta de freguesia, o Torcifal. Com muito orgulho, fiz dois mandatos enquanto secretário desse grande homem, desse grande autarca, desse grande socialista, o José Justino. João Carlos, tu e a tua equipa serão garante da quantitaneidade do Partido Socialista na liderança desta freguesia. João Carlos, podes contar connosco para podermos proceder à cobertura do Poli Desportivo da Freixo Feira, para podermos construir o novo Centro Educativo do Torcifal, mas também para podermos potenciar a área protegida da Serra do Socorro e a Reixeira e promover a qualidade de vida na tua freguesia. Obrigado. Os meus caros, eu estou a olhar para ele. Ele ainda está sentado, mas ele vai se levantar, porque vai chegar aqui rapidamente. Ele é um atleta de fundo, ele é um homem que muito tem dado para a sua freguesia. O primeiro ano de mandato fez um trabalho ímpar. O Luís Batista, candidato à freguesia da Ventosa, com a sua equipa, com a sua determinação em desenvolver cada vez mais a freguesia da Ventosa. O Luís e a tua equipa podem contar connosco para a construção da nova unidade de saúde da Ventosa, mas também podem contar connosco para a construção da nova sede da Junta de Freguesia, a Ventosa merece, aqueles que vivem merecem, os torrienses merecem. Meus caros amigos, foi um prazer sermos da mesma turma. Foi um prazer jogar contigo basquete na física. As equipas que tivemos, os pontos que marcamos, aquilo que conquistamos. Francisco Martins e a tua equipa, tu vais ser novamente o candidato à freguesia de Santa Maria, São Pedro e Mataquães. A tua experiência, o teu querer, a tua vontade e o teu conhecimento e a tua liderança poderás contar connosco para levar os teus projetos por diante. Podes contar connosco para desenvolvermos um programa de reabilitação urbana nas várias localidades desta mega freguesia. Podes contar connosco para a construção do Museu Joaquim Agostinho. Podes contar connosco para a reabilitação urbana do espaço do antigo IVV. Podes contar connosco para a requalificação do Castro de Zamojala. Podem contar connosco para a construção do Complexo Desportivo de Arenas. Podes contar connosco para a requalificação das escolas e jardins de infância da nossa cidade. Podes contar connosco para a construção do Centro de Artes e Criatividade. Mas também podem contar connosco para a implementação do programa Regenerar o Centro Histórico 2030 para que a nossa cidade e as aldeias envolventes sejam um espaço de referência, um espaço para viver, um espaço de qualidade de vida. e as aldeias envolventes e as aldeias envolventes Caros torreses, estes são os homens e as mulheres que irão liderar o Conselho de Torres Vedras a partir do dia 1 de Outubro deste ano. Para eles e para elas, uma grande salva de palmas, porque são eles e elas que nos ajudam a construir o nosso Conselho. Este foi o momento de apresentar as pessoas, porque só com pessoas conseguimos desenvolver projetos. Chegou o momento de agradecer àqueles que me antecederam, ao Alberto Avelino, ao José Augusto Carvalho, ao Jacinto Leandro e ao Carlos Miguel. Subam este palco, porque vocês foram homens inexcedíveis no vosso trabalho e na construção sólida desta casa que é a Torres Vedras. Vocês, que ao longo de 40 anos tiveram oportunidade com as vossas equipas, fazer de Torres Vedras uma referência. E é isso mesmo, fazer de Torres Vedras uma casa sólida, uma casa onde é bom viver, uma casa que eu quero ajudar a construir com todos vós. E uma casa só se constrói com muito trabalho. E é de trabalho que tenho oportunidade agora de falar convosco. Porque efetivamente chegou a hora de prestar contas. E prestar contas numa área para nós que é fundamental, a educação. Construímos, no último mandato, o Centro Educativo de Ponto Rol, o Centro Educativo de Campelos e lançamos a primeira pedra do Centro Educativo de São Pedro da Cadeira. A nossa casa, na nossa casa, aquilo que é a nossa casa, a educação é uma prioridade, onde a qualidade da educação tem que ser sempre um referencial. No desporto, tivemos a oportunidade de lançar o programa Torres Vedras Night Run. Construímos, construímos o relevado sintético de Mataquães. Construímos a pista de atletismo do Paúl. Construímos e defendemos aquilo que é uma marca, que é Santa Cruz e o território do litoral. E colocamos Santa Cruz no mapa do surf mundial. A nossa casa promove atividade física para todos, todos os dias. O Carlos Miguel já teve a oportunidade de partilhar connosco o quão importante é a cultura para o desenvolvimento de uma comunidade. Mais de 30 mil pessoas passaram na fábrica das histórias. Mais de 55 mil pessoas passaram pelo nosso castelo. Mais de 65 mil pessoas passaram na asanha de Santa Cruz. Mais de 90 mil pessoas assistiram a espetáculos no nosso teatro-cine. Construímos o centro educativo interpretativo do castelo. Construímos a nova biblioteca municipal. Construímos o centro interpretativo da rede das judarias. Construímos o centro interpretativo das linhas de Torres. Construímos o novo posto de turismo da nossa cidade. A nossa casa promove a cultura para todos, todos os dias. Na cidadania foi uma outra missão que nos comprometemos neste último mandato. E na cidadania dinamizamos atividades para os nossos séniores. O clube sénior, o desporto sénior, o Meixa-se para a Vida. Mais de 2 mil séniores diariamente praticam um conjunto de atividades fundamentais nas suas ocupações. Criamos o gabinete de apoio à deficiência visual. Construímos a unidade de saúde de dados sonhados e da Silveira. Alargamos o programa de apoio ao arrendamento. Lançamos a incubadora de empresas Torres Inove. Lançamos a plataforma para a ciência e tecnologia Torres Vedras Lab Center. Estamos a construir a lojas do cidadão e os espaços do cidadão nas nossas freguesias. Fomentamos o apoio às nossas associações e às nossas empresas. Baixamos o preço da água. Reduzimos as taxas do urbanismo. A nossa casa é construída a pensar nas pessoas, a pensar nos torrienses e naqueles que investem em Torres Vedras. Na urbanidade. Em 4 anos, pavimentamos mais de 60 quilómetros de vias em todo o nosso território. Construímos o novo mercado de campelos. Construímos o Eco Parque de Machial. Construímos o Parque Verde de Runa. Vimos aprovado o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para a nossa cidade, num valor de 10 milhões de euros. Obrigado ao Governo do Partido Socialista, que teve a lucidez de desenvolver estes planos para as cidades. Ana Catarina, Carlos Miguel, o meu muito obrigado. Obrigado. A nossa casa é qualidade de vida. A nossa casa tem que ser sempre qualidade de vida em prol daqueles que aqui habitam, em prol daqueles que necessitam do nosso território, em prol daqueles que querem aqui investir. Meus caros amigos, se há uma área que tenho o prazer de, ao longo de mais de 10 anos, trabalhar nela com uma intensidade que vocês conhecem, é a área da sustentabilidade. Mas eu sozinho não sou ninguém. Eu sozinho não sou ninguém. Só com um conjunto de homens e de mulheres que diariamente trabalham comigo, conseguimos alcançar um conjunto de desígnios. Um conjunto de desígnios que passam pelo seguinte, e esse para nós é um motivo de orgulho. Está ali o Sérgio Simões e sabe daquilo que eu estou a falar. Hoje, Torres Vedras é o município certificado pela Plataforma Eco21 que melhor gere à água um bem tão essencial em Portugal. É um grande ativo que temos. Mas hoje, também é motivo de orgulho, termos uma taxa de tratamento de saneamento a 94%. Faltam 6%, mas havemos de lá chegar aos 100%. Estou convicto, com trabalho, com determinação e com empenho, que havemos de lá chegar. Mas a resultante é uma resultante francamente positiva. É resultante de, ao dia de hoje, termos 11 badeiras azuis no nosso território. É resultante, ao dia de hoje, termos 12 praias de qualidade de ouro. É resultante, ao dia de hoje, de termos 9 praias acessíveis para todos. E hoje, somos um território quality coast, um território de referência e de excelência naquilo que é o nosso litoral. Mas não ficamos por aqui. Naquilo que é a sustentabilidade, naquilo que é o ambiente, conseguimos transmitir aos nossos agentes económicos esta mesma missão. E hoje é com enorme prazer que temos 6 unidades hoteleiras no nosso território, com chave verde, aqueles que preocupam com o ambiente e com a sustentabilidade. Para eles, o meu muito obrigado, porque perceberam que, efetivamente, este é o caminho. E se este é o caminho, é o caminho daquilo que é a visão estratégica. E hoje temos o orgulho de ter desenvolvido a nossa agenda para o ano 2030, no sentido a que a sustentabilidade seja o referencial daquilo que são os parâmetros de organização das Nações Unidas. e é esse o trabalho que queremos desenvolver. Meus amigos, minhas amigas, caros torrienses, Torres Vedras não está na 2ª Liga. Torres Vedras não está na 1ª Liga. Torres Vedras foi reconhecida muito recentemente, durante este mandato, pela Comissão Europeia, como território na Europa, que é o número 1 na área de sustentabilidade. Não estamos na 1ª, estamos na Liga dos Campeões. Esta é a marca do Partido Socialista em Torres Vedras. É aquilo que sabemos fazer. É aquilo que vamos continuar a fazer no futuro. Contem connosco para que assim seja. Mas, caros torrienses, Torres Vedras não se projeta na calçada de Carricho. Não, não se projeta na calçada de Carricho. Torres Vedras não se projeta votar contra o plano de pormenor do Choupal. Foi graças ao voto de qualidade do então Presidente da Câmara, Jacinto Leandro, que foi possível aprovar esse plano de pormenor. Se assim não fosse, hoje não tínhamos Choupal à conta daqueles senhores da direita que são sempre contra tudo e contra todos. Torres Vedras não se projeta a dizer mal dos nossos empresários, a dizer que o nosso comércio está morto. Torres Vedras não se projeta, não votando o plano estratégico do turismo. Torres Vedras projeta-se com responsabilidade, com trabalho e com responsabilidade e trabalho é aquilo que fazemos todos os dias, diariamente, em prol dos torrienses. Meus caros amigos, e há só uma verdade. A verdade é que o governo do PSD-CDS deixou mais de 30 mil torrienses sem médico de família. Em ano e meio, o governo do Partido Socialista conseguiu reduzir esse número para 18 mil e 500 pessoas. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. Queremos, na próxima legislatura, que todos os torrienses tenham direito à saúde no sentido a que possam ter dignidade, porque é um princípio que defendemos e que queremos naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde de Qualidade. E tudo faremos para que em Torres Vedras possamos ter um hospital com a dignidade que os torrienses merecem. Como vos disse, só com trabalho é possível. Eu tenho um enorme respeito por aqueles que todos os dias trabalham e tenho um enorme respeito por mais de 10 mil empresas que estão sediadas no nosso território e que empregam, ao dia de hoje, mais de 28 mil pessoas. Para esses homens e para essas mulheres, uma palavra de estímulo, uma palavra de consideração. Portugal, hoje, ainda tem 9,8% desempregados. Torres Vedras, ao dia de hoje, tem 7% desempregados. Queremos que este número baixe, queremos que todos tenham a dignidade ao trabalho, porque a dignidade ao trabalho é aquilo que cada um do ser humano deve ter e contem connosco para que assim seja. Atraindo mais investimento, criando mais emprego, criando mais riqueza e ainda muito recentemente tivemos a oportunidade de licenciar um investimento multinacional no nosso território, que vai criar riqueza, que vai criar emprego e é isso que queremos para Torres Vedras, para que Torres Vedras continue a estar na Liga dos Campeões. Meus caros amigos, a mentira, a difamação e o mal dizer não está no nosso ADN. O nosso ADN é trabalho, 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 força para a luta para o dia 1, força para a luta para o dia 1, vamos ganhar, vamos ganhar, Viva APS, Viva APS, Viva APS, Viva Togos Vedras, Viva Togos Vedras, Viva Portugal! Mas que a grande emoção é ver estes amigos todos de pé bater palmas. Estou muito feliz com esta noite. Uma palavra também de apreço e estamos quase, quase a terminar. Uma palavra de apreço ao Nuno, Presidente da nossa Federação, que despediu para que pudéssemos ser simpáticos e não ver mais um discurso. o Nuno agradeço por isso mesmo. Muito obrigado pela confiança que me deste para ser também o candidato do Partido Socialista e um agradecimento também a todos os órgãos do Partido Socialista que acreditaram em mim e que acreditaram nesta grande equipa que lidera de mais 300 homens e de mulheres. E vamos terminar, terminar com uma grande mulher, uma grande socialista, uma mulher que tem de dar muito ao nosso país. Uma estratégia, uma grande negociadora, ela é a minha querida amiga Ana Catarina Mendes. Boa noite, minhas caras e meus caros camaradas e amigos. Bom, depois do discurso, deste brilhante discurso do Carlos Miguel, eu só vos posso dizer, desculpem, do Carlos Bernardes, eu só vos posso mesmo dizer que a alegria que se viu neste palco, a convicção e determinação do Carlos Bernardes podem dizer-nos aqui hoje que o Carlos Bernardes continuará a ser o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras no dia 1 de outubro. E digo-vos isto com emoção de quem conhece o Carlos Bernardes há mais de 20 anos. E o Carlos Bernardes não mudou naquilo que é a sua determinação, a sua convicção, o trabalho, o empenho e a alegria que empresta todos os dias no projeto que está a erguer. e é por isso que faz 300 mulheres e homens que estão neste projeto e que aqui se sentiu hoje já a vitória, mas para isso é preciso trabalharmos até o dia 1 de outubro porque nunca há vitórias antecipadas. E permitam-me dizer-vos que é um orgulho estar neste pavilhão e é um orgulho estar neste pavilhão com aqueles que ao longo de 40 anos do poder local democrático transformaram Torres Vedras num sítio de excelência para viver, para trabalhar ou mesmo para passar férias. E por isso mesmo ao Alberto Avelino, ao José Augusto Carvalho, ao Jacinto Leandro e agora sim ao Carlos Miguel um grande obrigado pelo legado que deixam mas também pela responsabilidade que aqui nos trazem. e deixem-me que vos transmita porque a hora já vai longa mas que vos transmita duas palavras essenciais nos dias de hoje. A primeira palavra confiança que orgulho que é para os socialistas hoje por todo o país e também aqui esta noite ter homens e mulheres que todos os dias trabalham para as pessoas porque é isso que move o Partido Socialista. E um enorme abraço do nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro António Costa e um obrigado por todo o trabalho e apoio que estão a dar ao PS e ao Governo. Porque sem homens e mulheres determinados em mudar o rumo do país não era possível que hoje o PS pudesse liderar o Governo. E foi por isso quando nos propusemos aos portugueses liderar o país para inverter a rota da austeridade e do empobrecimento que a direita tinha deixado em Portugal nós dissemos que aumentávamos o salário mínimo e aumentámos. Nós dissemos que repunhamos os cortes salariais e repusemos. Nós dissemos que repunhamos as pensões. dignidade dos mínimos sociais e eles aí estão. E é por tudo isto e também porque hoje somos olhados na Europa com a credibilidade de quem conseguiu o melhor déficit da história democrática portuguesa que devemos ter orgulho naquilo que estamos a fazer. Isto chama-se dar credibilidade à política. E quando vos falo de confiança só é possível gerar confiança na vida das pessoas se verdadeiramente cumprirmos aquilo que prometemos e aquilo que nós estamos a fazer é a cumprir as promessas eleitorais que temos que prometemos na campanha eleitoral e que estamos neste momento a fazer. E por isso meu caro Carlos Bernardes a oposição o PSD está verdadeiramente perdido quando Pedro Passos Coelho hoje diz que o rigor das contas públicas ou os resultados positivos primeiro era uma ilusão depois uma fantasia e hoje até já são resultados das suas políticas algo vai muito mal pelos lados do PSD mas o PS não mudará o seu rumo para melhorar todos os dias a vida dos portugueses e sabem os portugueses que nós falamos a verdade. E a segunda palavra é uma palavra de esperança os desafios autárquicos que nós temos no próximo dia 1 de outubro permitem ao Partido Socialista dizer-vos hoje que temos autárquicos de excelência somos o maior partido autárquico e temos todas as condições para continuar a ter a presidência da Associação Nacional de Municípios e a presidência da Associação Nacional de Freguesias porque temos condições para merecer a confiança dos portugueses e com isto quero aqui em Torres Vedras dar um enorme abraço ao Carlos Miguel pelo trabalho pelo trabalho que enquanto vai ser a maior reforma desta legislatura que é de facto a descentralização de competências e a descentralização de meios financeiros para as nossas aulas assistimos aqui ao longo do discurso do Carlos Verdades foi proximidade responsabilidade e alegria em fazer política mas essa responsabilidade e essa proximidade só é possível se houver mais competências para as autarquias e também mais financiamento para as autarquias até para podermos cumprir tudo aquilo que ouvimos o Carlos Bernardes aqui prometer esta noite e por isso meus caros camaradas e amigos descentralização significa mais responsabilidade das nossas autarquias e mais interajuda entre o poder central e o poder local e isso é absolutamente essencial para o desenvolvimento das nossas terras uma última palavra uma palavra para dizer ao Carlos Bernardes que orgulho que orgulho é termos começado na juventude socialista que orgulho pertencer a este grande partido que é o Partido Socialista e que orgulho esta geração ter também a possibilidade de transformar a vida das pessoas à frente dos destinos de uma autarquia e tu à frente da Câmara Municipal de Torres Vedras orgulho de uma geração que nasceu no tempo do PSD de Cavaco Silva que lutou para que o Partido Socialista com António Guterres pudesse ser governo e dar melhores condições de vida às pessoas que lutamos para transformar a nossa sociedade para trazer mais educação mais emprego melhores serviços públicos de qualidade e que ao longo destes anos e se os últimos quatro anos e meio foram penosos para todas as gerações dizermos ao final de dois anos deste governo socialista estamos no caminho certo e vamos continuar e é por isso que vos digo a todos meus caros camaradas amigos que orgulho estar aqui hoje nesta noite e dizer-vos estou convicta da vitória do Carlos Bernardes e de toda a sua equipa no próximo dia 1 de outubro força Torres Vedras força Partido Socialista obrigada a todos vós por estarem disponíveis para o combate do Partido Socialista Obrigada convosco e com o nosso hino e o Miguel onde é que ele anda Miguel estás aqui para nós o nosso Miguel Gameiro o jovem torriense o Miguel que há dois anos faz parte da família torriense e é isso que queremos gente boa na nossa terra gente que possa dar o seu contributo a esta grande família torriense e um agradecimento muito especial à minha família à minha mulher ao meu filho e aos meus pais e à minha família que aqui está obrigado por cá estarem Miguel esta é a nossa casa é a Torres Vedras vamos embora vai a nossa casa que é feita de gente boa a nossa casa é feita de sorrisos sempre tão precisos quando quem vier a nossa casa está cheia de amigos a nossa casa sabe receber a nossa casa não tem parede é feita de afetos e rios autores a nossa casa não tem muros nem brilhados manda de braços dados a nossa casa somos nós na nossa casa com o rio de esperança e de confiança nunca lá na nossa casa eu sou feliz na nossa casa na nossa casa está-se bem na nossa casa não tem quarentes nem tetos é feita de afetos e de uma só voz e de uma só voz a nossa casa não tem muros nem brilhados cada braço está-nos a nossa casa não tem parede nem tetos é feita de afetos e de uma só voz a nossa casa não tem muros nem brilhados e manda de braços dados a nossa casa somos nós Daniel, o André Força! Meus amigos boa noite a todos e devemos nos encontrar dia após dia nesta caminhada até dia 1 de outubro e depois dela em prol da nossa terra muito obrigado por terem cá estado boa noite a todos muito, muito obrigado A nossa casa tem um sol lá dentro e um sentimento que mais nenhuma tem porque é feita de gente boa na nossa casa está-se bem A nossa casa é feita de sorrisos sempre tão precisos venha quem vier A nossa casa está cheia de amigas e mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto